A CIDADE NO BRASIL Os marabus são os carniceiros dos carniceiros. E sempre que acontece um incêndio, é o marabu que avança para a área como um saqueador em um desastre. Pois à medida que os animais tentam escapar, há uma abundância de comida gratuita. Para poder explorar os produtos de um incêndio, basta ter uma certa indiferença às chamas e à fumaça. E saber exatamente quando tem que escapar. As cegonhas marabu são realmente excelentes oportunistas. E há poucas oportunidades como a descoberta de um bando, uma invasão de aves gafanhotos ou quélia. Estes se encontram entre os pássaros mais numerosos do mundo. A quantidade é sua arma de defesa. Quanto maior for o número de ninhos que possam pendurar em uma árvore, menor será a chance de cada ninho ser atacado. É uma loteria de difíceis probabilidades que todos eles esperam perder sempre. E os marabus estão mais do que contentes em fazer o sorteio. Na verdade, os marabus podem passar o dia inteiro engolindo os filhotes destes pássaros e não farão a mínima diferença ao número deles, mesmo só nestas árvores. De todas as estratégias de defesa que existem no mundo, a segurança do grupo é uma que está entre as favoritas dos predadores. De todas as estratégias do grupo é um porquê. Amém.